Muitos, na verdade quase todos usuários de Linux, incluindo autores de livros, afirmam que Linux é somente um kernel. E afirmam também que só com kernel não fazemos nada e que Linux não vive sem GNU, enquanto que GNU vive sem Linux. Ó, duvido na prática que vive mesmo sem Linux. Essa inclusive é a comparação que a comunidade FreeBSD faz entre Linux e os BSDs. Tem a frase, os projetos BSD mantêm um sistema operacional completo, não apenas o kernel. Essa distinção é marginalmente proveitosa. Nem BSD nem Linux são úteis sem aplicações. As aplicações usadas sob o BSD são frequentemente as mesmas aplicações usadas sob o Linux. Só uma observação, tá galera, sem crítica aos BSDs, mas Linux com essas aplicações funciona? Funciona, então tá tudo certo. Nem o macOS é um sistema operacional completo. Nem o GNU é. Mas o legal é que a comunidade de BSD é bem mais flexível. Bom, mas será que essas afirmações são totalmente verdade? Em certo aspecto, que Linux é só o kernel e só com kernel não se faz nada é até verdade. Mas não totalmente verdade que Linux é só o kernel. A primeira pessoa a afirmar isso foi o próprio Linus Tovas no Real Notes do kernel 0.01, na parte 2 dedicada a copyrights e outras coisas, onde ele menciona Infelizmente, um kernel por si só não te leva a lugar algum. Para se ter um sistema operacional funcional, você precisa de uma shell, compiladores, uma biblioteca e outras coisas. O legal é que diferente do Stallman, Linux sabe ter humildade para reconhecer as coisas. Só que fica a dica aí para toda a galera que usa isso como argumento defendendo o GNU. Sem o kernel, a gente também não faz nada. Fazia todo sentido filmar que Linux era só o kernel nos primórdios do Linux. Até que surgiram bibliotecas próprias para o Linux como Muscle, DietLibc, UCLibc, NewLib, KLibc, UCLibc, NG, Bionic, vai saber lá o que mais. Todas nascidas no Linux e para o Linux. Logo, o Linux não é mais somente um kernel. Não surgiram somente bibliotecas, mas também comandos próprios, editores de texto, compactadores, ambientes gráficos, ferramentas para servidores, ferramentas para embarcados, ferramentas para desenvolvimento do sistema, incluindo o Nestle Git, API própria e mais um monte de coisa. Quando digo comandos, não estou referindo a APT ou IUM, igual todo mundo imagina que é só isso. Já ouviu quem disse que queria ver alguém utilizar Linux sem GIMP, sem daimon init, sem mount, sem fsk, sem mkfs, sem blk, sem lsblk e sem grub. Galera, nenhum desses comandos citados são do GNU. Todos eles são do Linux, fazendo parte do pacote útil Linux, que está disponível no site da Linux Foundation e no pub do Linux. Bootloader. Existem outros já em uso no Linux. E as init systems usadas no Linux nasceram no Linux, não no GNU. E o GIMP? Podemos trocar pelo Krita. Nem GIMP nasceu no GNU. Inclusive existe GIMP para Windows, menos para GNU. As pessoas até argumentam que chega a ser injusto chamar só de Linux e não de GNU Linux. O que me intriga é que não chega a ser injusto com todos os outros projetos que não tem vínculo nenhum com GNU e querem chamar só de GNU Linux. A LPI mesmo não foca em ferramentas GNU. Apache, Squid, Samba, MySQL, MariaDB, nada disso tem vínculo com a fundação do software livre. No artigo Linux e o GNU, descreve que no repositório main do GNU Sense, Linux era 1,5% e pacotes GNU eram 15%. Tipo, ele era muito mais do que Linux. Tá, mas e os outros 83,5%? Injusto? Do que adianta ter um sistema operacional completo, só com ferramenta GNU, sem ferramentas que você usa no seu dia a dia? O sistema operacional se torna inútil nesse caso. Houve até quem comentasse em um dos meus vídeos que o kernel é algo que você troca facilmente. Eu gostaria de saber qual a faculdade que esse cara fez pra eu passar bem longe, porque vai que isso contagia. Desenvolver kernel não é tarefa para qualquer desenvolvedor. O Stolman mesmo nem sabe. O cara ainda apresenta o argumento de existir projetos como o Debian na versão NetBSD, versão FreeBSD, versão Heard. Galera, nenhum desses projetos visam substituir um ao outro. Aliás, Debian nas suas versões NetBSD e FreeBSD nem estão em ativa mais. E a versão Heard é declarada não oficial. E eu duvido que vai passar disso. Então finalizando galera, Linux já não é mais somente um kernel. Ele é mais do que isso. Linux pode ser considerado um sistema operacional talvez não completo, com todas as ferramentas que surgiram após ele. Então nada de ficarem achando que tudo que usamos no Linux procede do GNU, hein? Créditos tem que ser para todo mundo. Música Música Legenda por Sônia Ruberti